Música Interrompemos a programação para acompanhar agora ao vivo de Brasília entrevista do ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas. E acreditamos ser possível atingir essa meta de 100 decretos até o dia 31 de dezembro. E toda a qualificação do processo de agrário? Olha, nós precisamos superar aquela ideia de que o INCRA é responsável por todas as políticas públicas dentro dos assentamentos. O assentamento precisa de infraestrutura, precisa de água, precisa de luz, precisa de estrada, precisa de energia elétrica, enfim. O Luz para Todos mostra que é possível um programa que atende a reforma agrária e é desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia. O Água para Todos também envolve outros ministérios. O programa das estradas agora com o programa de aceleração do crescimento, as máquinas que nós estamos doando aos municípios, cada município está recebendo uma reta escavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba, é justamente para cuidar das estradas e sinais. Os municípios que têm assentamentos, a gente já orientou os prefeitos a procurarem o INCRA local, fazer convênio para eles usarem essas máquinas para cuidar das estradas e dos assentamentos. A habitação, nós desde fevereiro temos agora a possibilidade do assentado da reforma agrária, acessar o programa Minha Casa Minha Vida no meio rural. É a primeira vez na história do Brasil que tem um programa de habitação rural e os assentados também entraram dentro dele. Então, quando a gente fala em levar políticas públicas para dentro dos assentamentos, é isso. E fazer um processo de qualificação dos decretos, no sentido que o decreto já venha com uma avaliação do valor do imóvel, avaliação das benfeitorias que precisam ser indenizadas, não só com o laudo que diz se cumpre ou não cumpre a função social, e também um estudo de capacidade de geração de renda para que esse assentamento tenha viabilidade. O recado da presidência tem que ser para todos os ministros. Mas ela faz essa cobrança sempre a todos os ministros, a toda hora e a todo momento, e a cada despacho que ela faz. Eu acho que isso é muito bom, uma característica positiva da presidência. O Brasil tem um modelo agrícola que tem agricultores grandes, médios e pequenos. E temos políticas públicas para todo o tamanho de agricultor, para o grande, para o médio e para o pequeno. O Ministério dos Aumentos Agrários tem sob sua responsabilidade as políticas de apoio aos agricultores familiares, aos que têm propriedades até quatro módulos fiscais, aos assentados da reforma agrária e aos povos de comunidades tradicionais. O Brasil avançou muito, aliás, o Brasil é referência internacional em apoio à agricultura familiar. São poucos os países que têm política de crédito para a agricultura familiar, seguro para a agricultura familiar, programa de garantia de preços, programas de apoio à comercialização, inclusive de compras públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e Assistência Técnica e Extensão Rural, agora, inclusive, com a proposta da criação da Anatera. Então, o Brasil tem um grande produtor de alimentos e apoia os agricultores, independente do seu porte. O que você sabe dos seus equipamentos? São em todo o território nacional. Você tem um só motivo para receber mais? Não, é difícil de precisar disso agora. E o que você sabe dos seus equipamentos? Então, aqui é uma parceria entre o BNDES, tem uma meta de 20 mil cisternas, a Petrobras tem uma meta de 20 mil cisternas e o Ministério dos Aumentações. É importante dizer que não é só cisterna, são tecnologias sociais para reservação de água para produção. Pode ser uma cisterna dessas de placa, pode ser uma cisterna piscinão, pode ser uma barraginha, pode inclusive atender mais de uma família. São tecnologias sociais de reservação de água para a produção. As do Ministério dos Aumentos Social estão dentro das metas do Ministério dos Aumentos Social, mas estas nós estamos anunciando para atender agricultores que produzem água ecologicamente ou com produção orgânica. Hoje nós temos aproximadamente 10 mil estabelecimentos rurais com essa certificação. Nós queremos, no prazo de três anos, chegar a 50 mil, é uma meta que nós estamos colocando. Olha, no último censo agropecuário, nós identificamos em torno de 75 mil a 80 mil agricultores que declaram, que é o censo autodeclaratório, que produzem organicamente ou com agricultura ecológica. No momento que ele se certifica, ele pode colocar o selo de produto orgânico. O presidente fala que ela fez esses compromissos da planta de agroecologia na Rio, mas o presidente também falou da questão da Marcha das Margaridas. Foi em qual momento que você se certificou? Foi na Marcha das Margaridas, não nessa última, na anterior, há dois anos atrás, onde as companheiras dos movimentos sociais do campo levantaram para a presidenta a necessidade de ter um plano nacional e uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Logo depois da Rio+, ela assinou o decreto que instituiu a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. Aí, a Comissão Nacional, que tem a participação da sociedade, discutiu as propostas, encaminhou a Câmara Interministerial, a Câmara Interministerial aprovou, enfim, discutiu também. E nós estávamos já desde o final de julho com o plano construído, digamos assim, aguardando o melhor momento para poder lançá-lo. Já tínhamos marcado algumas datas anteriores, aí para o problema de agenda da presidenta não foi possível. Então, estamos lançando hoje. Menina, esses assentamentos são uma crítica, a resposta das críticas de governo que estão aceitando, tem esse sentido de que está se tornando em 2013? É verdade que não teve assentamento em 2013. Uma coisa é um decreto que está decretando uma área passiva de desapropriação por não cumprimento da função social. Isso vai virar um assentamento daqui a algum tempo. Outra coisa é que o Inca trabalha com estoque de áreas que já estão decretadas e fazendo assentamentos. Nós vamos assentar, esse ano, assentar em projetos de assentamento, enfim, ou em lotes vagos de assentamentos resistentes, em torno de 30 mil famílias. No ano passado, nós assentamos em torno de 23 mil famílias. Então, o Inca trabalha em várias frentes. Nós temos um debate também que nós procuramos o Conselho Nacional de Justiça para discutir situações de processos de desapropriação que deveria o Inca, que o Inca já depositou os títulos da dívida agrária e, portanto, pagou a área. E o judiciário, em vários níveis do judiciário, não deu a emissão de posse do Inca. Em alguns casos, inclusive, sem o cumprimento da lei do Ritzumar. Então, procuramos o Conselho Nacional de Justiça também para que saia um provimento orientando o poder judiciário em todos os cantos do Brasil para cumprimento da lei do Ritzumar e para agilização da análise dos processos. Só com o que nós temos represado no judiciário, nós teríamos condições de assentar algumas dezenas de famílias. Nós não queremos assodar o judiciário. Agora queremos pedir ao judiciário que ele examine isso com... Enfim, coloque como uma prioridade a análise desses processos, porque a análise desses processos e a decisão judicial que o juiz vier a tomar é importante para pacificar algumas questões. Então, o Inca tem várias áreas de intervenção. Uma área é o decreto, outra área é criar novos assentamentos, outra área significa fazer a disputa judicial necessária. Então, nós assumimos aqui um compromisso de 100 novos decretos que nós avaliamos que temos condições de levar para a presidenta assinar até o final do ano. E, ministro, essa questão dos testos que estão pedindo, há uma tendência para o decreto de fazer o decreto? Olha, primeiro que precisa haver a manifestação de todos os órgãos envolvidos. Quando vem uma matéria, a Casa Civil solicita a manifestação dos vários órgãos. Então, eu, particularmente, não li o texto que foi aprovado no Congresso Nacional. Nós vamos analisar e vamos ver do que se trata. O que é esse terminação? Ele representa, pela primeira vez na história do nosso país, uma integração de vários órgãos públicos federais, integrando um conjunto de políticas, ações e programas visando o apoio, o fortalecimento, o fomento da produção agroecológica e orgânica no Brasil, com o objetivo de aumentar a oferta de produtos agroecológicos e orgânicos, da escala de produção, para aumentar a renda dos agricultores e também baratear o custo para o consumidor. Ok? Obrigado, gente. Valeu, obrigada, hein? Essa foi a entrevista ao vivo do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Agora há pouco, o governo lançou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em Brasília e o lançamento foi feito durante a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.